Abertura A Lusopress esteve no circuito de Le Denon, perto de Nîmes, no sul da França, para acompanhar as primeiras etapas da temporada deste ano dos campeonatos Porsche Matmut Carreira Cup e GT Tour. O jovem piloto português Lonnie Martins disputa pelo segundo ano o Carreira Cup e apresenta-se desde já como um dos favoritos para subir ao pódio da classificação geral no campeonato. O fato de que, bom, porquo não tentar ganhar o campeonato ou ao menos terminar do campeonato do campeonato, o que é relativamente difícil hoje, pois como temos bons piloto, todos profissionais, e que eles são muito rápidos. O fato de que ele é lá, é que não podemos evitar de ganhar o campeonato. É preciso se batre e eu penso que é o que vamos fazer ao longo do ano. Em Alemanha, no Nürburgring, então, a regrupado todos os pilotoes mundiais da Porsche Matmut Carreira Cup. Então, são todas as Porsche Cup mundiais que se reuniram no Nürburgring, em Alemanha. Isso regrupou 108 caras no départ e eu fiz o 19º no classemento geral mundial dos piloto de Porsche. Em Ledno, Lonnie deu mostras de sua habilidade ao volante ao classificar-se para a partida em primeiro lugar na primeira corrida e em segundo lugar na segunda corrida. No entanto, durante as provas, foi por duas vezes lealmente atirado para fora da pista, o que veio a prejudicar o resultado final. Mas o fim de semana, contou também com algumas vitórias. No GT Tour, Lonnie e o seu pai, Mário Martins, garantiram o terceiro lugar na sua categoria na primeira prova. José Martins e Mápril Batista repetiram, por sua vez, o feito na segunda. O balanço é positivo para estes pilotos portugueses radicados em França, que já estão habituados ao pódio. É um orgulho grande, porque é verdade que já há uns anos que eu tenho esta paixão do suporte automóvel e o Lonnie, neste caso, desde o miúdo da idade, desde 5 anos, sempre seguiu no suporte automóvel e é verdade que ele hoje, já há uns anos, comecei, é claro, ele também começou no suporte automóvel, no karting, no carro e depois na Porsche. E o facto de ele estar hoje na Carra Cup, já fez o campeonato do ano passado. Este ano está muito bem posicionado, está um dos favoritos do campeonato. O que mexe no GT Tour? Nós estamos a começar o campeonato agora este ano, ontem acabámos em terceiro, fizemos o pódio, calhou bem. Infelizmente, hoje é que calhou mal, porque logo ao arranque tivemos um problema de mecânica e não corrimos. Sim, portanto, acho que temos a começar muito bem, portanto, o verão, porque o ano passado fizemos 4 pódios, agora o primeiro, portanto, pela primeira corrida, temos muito felizes. Vamos lá ver se a gente consegue continuar assim. Portanto, vamos lá ver. Sim, é verdade que estou de acordo com o meu colega, disse que é um novo campeonato que estamos a fazer este ano e para a primeira corrida acho que correu bem. Em relação ao campeonato que disputaram o ano passado, o VDV da Porsche, os pilotos consideram que o GT Tour é uma competição mais feroz, visto que correm ao lado de grandes nomes do desporto. Portanto, é completamente diferente, porque o ano passado era uma corrida de 6 horas, agora é uma corrida de 1 hora e esta corrida nos parece um pouco mais complicada, temos menos tempo, parece que não, é menos rápida, no sentido de só uma hora, mas é mais cansativa. Portanto, e também temos o prazer de correr com certos nomes, como o Olivier Parnice, o David Alidé, o Barthez, portanto é um grande prazer de correr ao mesmo tempo de que eles. A competição é mais forte, porque em primeiro lugar os nossos carros são inferiores aos que aqui há e a gente temos que nos bater mesmo forte para conseguirmos alguma coisa. Aqui estamos num mundo, se calhar, mais profissional, porque neste caso, corre conosco o Olivier Parnice, que foi piloto de Fórmula 1, tem o David Alidé, tem o Barthez, tem, pronto, e fora disso tem vários outros pilotos e são pilotos profissionais. Portanto, nós andamos numa categoria, não quer dizer que nós o sejamos, mas eles, neste caso, é uma série de pilotos só profissionais e em meios, é no meio que é bastante elevado e nós estamos a tentar nos integrir aqui um bocado nesse meio e estamos a tentar fazer o melhor possível, fazer uma regulação dos carros o melhor possível, mas eu acho que a gente vai conseguir manter o ritmo. Também o Lurie Camalo correu no GT Tour, mas numa categoria diferente. O piloto, que se sagrou vice-campeão de França em 2009 pela Lamborghini, integra este ano a equipa da McLaren ao volante de um dos carros Sensação do Fim de Semana, contando com o alto patrocínio do Grupo Saint-Germain, empresa do português Carlos de Matos. Apesar de o Lurie se ter classificado para partir em primeiro lugar na primeira prova, um problema de informática no veículo prejudicou a sua classificação final, mas nada que a partida afeta a sua sólida posição no campeonato. Nesta temporada, o Lurie que vai ainda correr nas 24 horas de SPA, para todos os pilotos, a temporada começa bem e adivinha-se carregada das esperanças e com sorte das maiores vitórias.